Novo Cântico, número 168, Jesus Amado. O nome que lhe traz perdão, Jesus o Redentor. Bendito sejas, ó Jesus, em ti confiarei. Por mim moreste sobre a cruz, jamais te deixarei. Jesus, eu quero em ti pensar, pois teu amor me abraça. E ajoelhando-me a orar, eu sinto a tua paz. Jesus, meu Rei, meu Salvador, teu nome quero ter. Não só nos lábios com fervor, mas sempre no viver. Amém.